Ministra, já está na linha a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. A pergunta é de Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Podemos destacar principalmente, ministra, esse acordo firmado com a Petrobras para iniciativas de valorização da cultura negra e outros segmentos étnicos aqui no nosso país. Nós temos uma influência enorme de vários grupos culturais, desde a Europa, a África e os nossos grupos indígenas. No que consiste esse acordo e essa parceria, ela vai resultar em quais as políticas práticas para o povo e para a igualdade racial? Esse protocolo de intenções que assinamos com a Petrobras essa semana, ele tem uma importância muito grande porque responde a uma demanda antiga de organizações culturais e grupos artísticos negros em todo o Brasil. Você sabe que não apenas a Petrobras, mas várias empresas estatais no Brasil, tem um peso muito grande no patrocínio cultural que é feito no país e nós não tínhamos ainda. Embora grupos aqui e ali tenham sido beneficiados por esse patrocínio, nós não tínhamos ainda, do ponto de vista da Petrobras, uma política já estabelecida com relação a isso e, a partir desse protocolo, nós teremos, então, a oportunidade de inserir nos editais uma prioridade para esses grupos artísticos e culturais, poderíamos também trabalhar a questão da composição das comissões de seleção desses projetos culturais no sentido de fazer com que nelas também estejam representadas essas visões que veem a cultura brasileira como sendo uma cultura que resulta de muitas matrizes e, no caso, a matriz africana tem uma importância que é central. Você tem outra pergunta, Ana? Sim, gostaria de saber da ministra sobre essa questão da intolerância racial. O Brasil é um país que tem uma lei muito rígida com relação à intolerância racial, mas sempre se comenta que o Brasil tem um racismo zelado dentro de alguns grupos sociais. Nós precisamos saber da ministra no que avançou nos últimos anos essa questão da punição, da mudança de paradigma, nessa questão da intolerância religiosa e racial no Brasil. Nós evoluímos ou nós estamos ainda na estaca zero? Não, na estaca zero, com certeza, nós não estamos. O que tem que ser considerado é que o racismo é um fenômeno bastante elástico. Ele vai se adaptando às mudanças que a sociedade vai realizando, vai fazendo. Eu costumo dizer, com relação, por exemplo, à intolerância religiosa, é que nós percebemos isso com mais nitidez hoje. Por quê? Porque as pessoas que são ligadas às religiões de matriz africana, elas não se escondem mais como faziam há vários anos atrás. Quer dizer, existe hoje uma possibilidade das pessoas exercerem a sua cultura religiosa, mostrarem isso na maneira como se vestem, nas contas que usam, no seu discurso e etc. E, na medida em que isso fica mais visível, vão ficando mais visíveis também as reações de intolerância que possam existir na sociedade. Então, nós temos aí um fenômeno de dupla face, vamos dizer assim. A intolerância está mais evidente hoje? Está. Mas, por outro lado, nós temos também uma liberdade muito maior das pessoas de demonstrarem a sua própria religião sem vergonha nenhuma em relação a isso, sem nenhum tipo de sentimento de menoridade ou de subalternidade. Obrigada, então, Ana Rodrigues, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro.